E voltou a vencer na ressacada depois de dois meses. O resultado levou o Leão novamente para o G4 da competição. O Havaí passou pelo Vila Nova e agora é o terceiro colocado. Mas diante do Vila Nova, a maior novidade pelo lado do Havaí foi a entrada de Marquinhos Santos entre os titulares. Para o técnico Geninho, notícia velha. Nós conversamos bastante, falei, Marco, se prepara que você vai. Eu falei isso pra ele há uma semana atrás. Falei, eu preciso criar um fato novo jogando dentro de casa. E o Marquinhos, começando um jogo, é um fato novo. Logo no começo, um passe açucarado para Renato, que acertou a trave. E por pouco, Marquinhos não deixou dele, mas o goleirão do Vila estava ligado. Agora, a cabeça de Rodrigão foi mortal. 1 a 0 para acabar com o retrospecto chato. Tão importante quanto a vitória foi o Havaí encontrar novamente o caminho do gol. Fazia tempo que o Leão não balançava a rede por aqui. Me deu uma noção mais exata daquilo que eu posso fazer com esse time, né? De, de repente, mudar uma maneira de jogar. Foi bom, foi muito bom e principalmente muito bom o resultado. A equipe do Vila, na minha opinião, fez uma boa partida. Uma partida onde nós merecíamos pelo menos um ponto aqui, né? Saí de Florianópolis. Mais o Havaí, ele teve mais competência. O torcedor foi para casa aliviado. E o técnico, o Geninho, também.